O Estado do Ceará submeteu à apreciação documentos da sua defesa referente às áreas contestadas em 13 municípios, alvo da ação cível originária, 1831, instaurada pelo Estado do Piauí. A divulgação iminente de uma nota técnica incorpora mapas e outros registros históricos que compõem a argumentação cearense no processo em trâmite no Supremo Tribunal Federal desde 2011. Esse levantamento resulta da atuação dos membros do grupo de trabalho incumbido de monitorar o desenrolar do processo. Os municípios em litígio contribuíram com R$ 6,5 bilhões para o PIB em 2020, representando 4% do PIB total do Ceará, conforme dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. A região objeto da disputa abriga aproximadamente 25 mil habitantes e possui uma extensão que equivale a mais de duas vezes o território do município de São Paulo. O grupo de trabalho, liderado pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, engloba representantes de diversas entidades. A relatoria da ação, proposta pelo governo piauiense em agosto de 2011, está sob a responsabilidade da ministra Carmen Lúcia. Segundo uma determinação da ministra, o Exército Brasileiro iniciou em 28 de agosto de 2023 uma perícia territorial no perímetro contestado. Os trabalhos de campo estão sendo acompanhados por peritos cearenses. O Piauí reivindica áreas em 13 municípios, Carnaubal, Crateus, Croatá, Granja, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipaporanga e Poeiras, Poranga, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. Entretanto, na perspectiva da Procuradoria-Geral do Ceará, o processo se concentra em três áreas específicas, totalizando cerca de 3 mil quilômetros quadrados. Procurado pela Rede Meio Norte, o Procurador-Geral do Estado do Piauí, Piero Júnior, enviou uma nota afirmando que o material produzido pelo Ceará são considerados que fazem parte da sua estratégia de defesa. Porém, para o Piauí, a nota técnica não muda em nada. Continuamos defendendo os mesmos sólidos argumentos jurídicos discorridos na petição inicial da ação, os quais são fundamentados em documentos históricos, mapas cartográficos e marcos naturais, afirmou o procurador em nota.